Se acha que eu lamento essa tua decisão Eu tenho, como disse, dois passarinhos na mão Se era charme só queria dar uma parada Eu digo pra voltar, é bom que me espere sentado Mas de toda a turbulência que eu tive que enfrentar Me tira a paciência dizer que não vou cantar As canções que fiz durante nossa grande brincadeira Não seja prepotente, deixe de falar besteira As músicas que sempre me pediam pra cantar Eram vagas minas tortas que eu queria publicar Ou mesmo sentimentos que um dia eu quero ter Nenhuma das canções que eu fiz Era pra você Fiz um reggae pra jardineira que passava pela estrada Pra moça que morreu perdida eu fiz uma balada Pra quem perdeu um grande amor compus um rock triste E fiz um jazz inacabado em tudo que existe E um samba de apartamento pra quem só anda de salto Um bem politizado que chamei partido alto Até pra moça sequestrada eu fiz uma levada Mas quando pensa bem você não me inspirava nada As músicas que sempre me pediam pra cantar Eram vagas minas tortas que eu queria publicar Ou mesmo sentimentos que um dia eu quero ter Nenhuma das canções que eu fiz Era pra você Eram vagas minas torta eu fiz uma alça de Deus Eram vagas minas torta eu fiz uma alça de Deus